Hoje eu vim contar a minha história com o minimalismo e como esse estilo de vida me trouxe mais liberdade e qualidade de vida. Olá, eu sou a Thales, seja muito bem-vinda ao meu canal. E antes de eu começar, promete pra mim que vamos continuar esse assunto nos comentários? A minha história com o minimalismo começou quando eu tomei a decisão de morar sozinha. Eu tinha por volta dos meus 26 anos e eu me mudei pra uma kitnet. Então, era um espaço pequeno que não comportava tudo que eu tinha. Porque, como eu saí da casa da minha mãe, eu tinha apenas o meu quarto, né? E naquele espaço, que era um quadrado assim com tudo, eu tive que colocar outros ambientes a não ser o meu quarto. Então, eu tinha a cozinha, tinha a sala, tinha meu cantinho de estudos. E eu tive que fazer caber tudo em um pequeno espaço. Quando eu fiz a mudança, de cara eu já percebi que não ia dar certo ter tudo aquilo. Porque, como eu disse, eram as minhas coisas que eu trouxe da casa da minha mãe. Mas, aquilo que eu tive que comprar. A primeira coisa que eu vi que não ia dar certo, assim, logo de cara, foi o meu guarda-roupa. Porque na casa da minha mãe tinha um guarda-roupa enorme. E quando eu me mudei pra essa kitnet, o meu guarda-roupa era um guarda-roupa com duas portas simples de correr. Três gavetas, duas prateleiras. E do lado era uma parte do roupeiro, né? Pra ficar as roupas penduradas. Eu me mudei, eu lembro que eu fui com duas malas grandes, assim, cheias de roupa. E mais oito caixas. Essas caixas tinham roupas, tinham livros, enfim, as coisinhas. Todo o resto eu comprei novo, né? Eu comprei guarda-roupa, comprei cama. Eu lembro que na minha cozinha não tinha espaço, era só a pia. Então eu tive que comprar um pequeno móvel, assim, pra colocar o meu micro-ondas. E tinha uma gavetinha pra colocar talher. E embaixo desse móvelzinho tinha uma prateleirinha no meio que eu colocava, tipo, panela, essas coisas. E o meu armário mesmo, de guardar, assim, louça e alimentos, era um armário, assim, comprido. Que ficava, assim, no canto da parede, que era de... ele ia até quase o teto. Então, não tinha, assim, eu não poderia ter tantas coisas. E eu lembro que eu me excedi nas compras porque eu fiquei toda animada. Fiz aquela questão do enxoval. E aí, quando eu fui guardar as coisas, eu realmente vi que não dava. Mesmo assim, eu consegui encaixar tudo. Só que aquilo, ao longo do tempo, começou a me incomodar. Por quê? Porque meu armário de louças e alimentos nunca parava organizado. O meu guarda-roupa nunca ficava organizado. Eu tinha aquela sensação, sabe quando você entra em casa que tem tanta coisa, assim, que te dá até um cansaço? E aí eu comecei a perceber que essas coisas estavam me incomodando. E foi quando eu conheci essa senhora aqui, essa japonesa. Eu falo uma rikondo, mas eu não sei se a pronúncia do nome dela é essa mesmo, que é a Mágica da Arrumação. E esse livro aqui salvou a minha vida, porque ela ensina a fazer destralhe, descarte, essas coisas. E entender se tudo aquilo que você tem dentro da sua casa realmente é necessário, se você realmente ama aquelas coisas, se você só não tem um apego por questão, pelo preço que você pagou, ou por lembranças. E às vezes aquelas coisas você nem usa mais, sabe? Nem combina mais com o seu atual estilo de vida. Então eu fiz primeiro um descarte no meu guarda-roupa. E eu lembro que ela ensina, assim, que você joga tudo em cima da cama. Tudo que for de categoria roupa, eu joguei tudo em cima da cama. E eu peguei peça por peça, olhei, analisei se eu amava ou não amava aquela roupa, se eu usava ou não usava. E aí eu fui criando pilhas, né? A pilha que ia voltar pra dentro do guarda-roupa, a pilha que ia ser doada. E a pilha que eu ia tentar vender, porque eram peças muito boas, com valor, assim, que eu lembro que eu não tinha pago barato. E aí eu decidi fazer um bazar entre as minhas amigas e eu vendi todas as minhas peças por um precinho, assim, super baratinho. Lembro que tinha peça por 20, 15, 30 reais. E fazer aquilo me deu uma paz, porque toda vez que eu abri o meu guarda-roupa, eu conseguia, tipo, visualizar o que eu tinha. Ficaram realmente só as peças que eu usava, as peças que condiziam com aquele meu atual estilo de vida. E foi muito bom ter feito aquilo. Deu uma paz, assim, no meu coração, que, olha, eu recomendo você a fazer isso. E se você já fez, me conta aqui nos comentários se você sentiu essa paz também. E aí eu passei pra outras áreas ali da minha casa, aquele armarinho meio compridinho, eu também acabei descartando coisas. Eu lembro que eu tinha comprado taças de sobremesa e eu nem usava. Eu acabava sempre usando a minha caneca mesmo do café pra colocar sorvete ou frutas. Então eu comecei a descartar tudo aquilo que eu não via sentido mais ter na minha casa. E também foi muito bom, porque eu mantive poucas coisas, a minha casa passou a ser mais organizada. Comecei também a fazer uma despoluição do meu ambiente, comecei a tirar coisas, tentei deixar as coisas, assim, com umas cores mais neutras. E eu fui percebendo que a minha qualidade de vida ali dentro de casa começou a ficar bem melhor. E junto com a decisão de morar sozinha também veio a responsabilidade com a vida financeira. Por eu ser solteira, morar com a minha mãe, o meu salário meio que era pra mim, pras minhas coisas, cartão de crédito, viagens, estudos. Então eu me vi ali naquela situação que eu tinha contas de adulto pra pagar, água, luz, internet, condomínio. E eu precisava honrar aquelas contas todos os meses. E aí eu tive que reduzir os meus custos, né, de vida de solteiro também. Então eu já passei a sair menos. E aí por sair menos à noite, eu comecei a ter mais qualidade de vida nos meus finais de semana. Eu comecei a trocar, sabe, passeios. Ao invés de, sei lá, sair à noite, beber e chegar em casa destruída e passar o resto do dia jogada na cama. Eu troquei passeios. Então eu ia a restaurantes, eu ia no cinema. Passei a ser uma frequentadora de cafés. Eu me tornei uma senhora. E tudo isso foi melhorando a minha qualidade de vida. Porque eu percebi que eu não era aquela pessoa que eu era quando eu morava na casa da minha mãe, sabe. Eu só tava meio que seguindo uma multidão. E aí quando eu comecei a passar mais tempo sozinha, mais tempo comigo mesma. Porque assim, eu chegava em casa e eu lembro que não tinha ninguém pra conversar. E aí eu ficava pensando muito, né. E aí eu pensava, pensava, pensava. E aí você acaba querendo ou não se conhecendo mais. Entendendo o que você gosta, o que você não gosta. Porque quando você mora com outras pessoas, às vezes não dá tempo pra pensar, sabe. Sobre a sua vida e as suas coisas. Porque, por exemplo, eu morava com a minha mãe. Quando ela chegava em casa, ela tinha histórias pra contar do dia dela. Então eu ficava ali entretida naquelas histórias. Depois chegava o meu padrasto, chegava a minha irmã. E todo mundo tinha uma história. Então aquilo acabava me entretenendo. Então nesses dois anos que eu morei sozinha, eu fui obrigada a me conhecer. Eu fui obrigada a passar muito tempo comigo. Mas a chave do minimalismo só virou pra mim em 2018. Quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio aqui pra Dublin. E eu lembro que eu vim com duas malas despachadas de 23 quilos. Mais uma malinha de mão, mais uma mochila. Eu fiquei aqui oito meses e mais dois meses em Portugal. E em todo esse tempo, se eu falar pra vocês que eu sobrevivi apenas com metade de uma mala. Uma porque, assim, eu fui morar em um estúdio. Tem até tour desse estúdio aqui nesse canal. Se vocês procurarem vídeos mais antigos, tem tour desse estúdio. E o meu armário também era um armário só de duas portas. Só que eu vim morando com o Henrique, né? Então não era um armário só pra mim. Então metade era meu, metade era dele. E aí eu tive que fazer uma seleção. Então eu deixava as roupas ali no armário que eu ia usar. E todo o resto ficava dentro da mala, embaixo da cama ou em cima do armário. E aí foi quando eu conheci o projeto 33-3. Que é você sobreviver, basicamente, três meses com 33 peças de roupas. E eu vi que super dava. Eu até me desafiei, fiz. Até porque eu vim numa época de muito frio. Então meio que você só usava roupa de frio. E 33 peças era o suficiente. Eu também não tinha como colocar mais do que isso também dentro do meu armário. Então eu aprendi a ser minimalista na força no meu intercâmbio. E quando eu voltei pro Brasil, depois desses 10 meses morando fora, eu levei muita coisa assim pra vida, sabe? Aquelas duas malas que eu trouxe de 23kg, eu lembro que eu doei quase tudo aqui. Eu voltei com quase nada, assim, meu, que era antigo. Eu dei uma repaginada, assim, no meu guarda-roupa. Porque eu fui percebendo que alguns estilos já não combinavam comigo. Aí eu dei uma atualizada. Eu não comprei muita coisa. E depois quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei dois anos sem comprar nenhuma roupa. Porque como eu tinha renovado meu guarda-roupa, eu não via necessidade de comprar, sabe? Eu comecei a ficar mais seletiva, assim, com o que eu ia comprar, com o que eu não ia. Porque no passado, eu era uma pessoa que, tipo assim, bate o olho, gostava, comprava. E aí, às vezes, eu acabava enchendo meu guarda-roupa com peças que não conversavam entre si. E aí eu nunca tinha roupa pra sair pra lugar nenhum. Então, eu apostei no básico, que funcionava, com peças lisas, que se conversavam entre si. É algo que eu faço até hoje. Vocês estão cansados de saber que eu me mudei agora pra Dublin apenas com uma mala de 23 quilos. E eu venho renovando meu guarda-roupa desde então. Porque aqui, como as estações, elas são bem certinhas, você precisa ter um guarda-roupa pra cada estação. Então, não é uma coisa que eu faço com rapidez, sabe? Se eu vejo uma coisa, eu gosto muito, e conversa com meu guarda-roupa, aí eu compro. Tem compras que eu faço que eu ainda me arrependo, mas assim, eu não sou mais apegada, sabe? Aí não gostei. Então tá, não precisa estar aqui. Já coloco numa sacolinha de doação. Tem um lugar aqui pertinho da minha casa, aqui na esquina, que eles aceitam doação. É tipo um brechózinho, sabe? E aí você larga lá e eles vendem. O dinheiro que eles arrecadam vai pra uma instituição lá que ajuda pessoas em situações vulneráveis. Então, eu não tenho mais esse apego, sabe? Se eu uso, fica aqui no meu guarda-roupa. Se eu não uso, tchau. Ontem mesmo, eu doei um casaco caríssimo que eu comprei quando eu cheguei aqui. E não tava usando, não tinha por que manter. E aí eu queria doar pra alguém que estivesse chegando em Dublin. Porque é difícil quando você chega, sabe? São muitos gastos. E aí eu descobri que uma amiga de uma amiga minha tava vindo. E aí eu falei assim, ela usa esse tamanho? Ela falou, usa. Então eu falei, então, que faça bom uso. O minimalismo foi um divisor de águas na minha vida. Porque antes dele, eu lembro que eu gastava com cartão de crédito. Eu gastava com festas, gastava com viagens. E eu lembro que eu sempre tava pagando incêndio. Eu não tinha reserva financeira, reserva de emergência, né? Então, imprevistos aconteciam na minha vida o tempo todo. E assim, mesmo você sendo minimalista, tendo reserva de emergência, enfim, mesmo você fazendo tudo certo, isso não vai te isentar de coisas acontecerem na sua vida, imprevistos acontecerem. Só que eram os imprevistos, assim, muito bestas, sabe? Por exemplo, eu não tinha reserva de emergência. Então eu ficava presa naquele emprego que eu não gostava. Eu não conseguia guardar dinheiro. Por quê? Porque meu dinheiro sempre tava preso no cartão de crédito. Eram coisas, assim, que eu comprava, ficava feliz na hora. Mas aí, quando eu chegava em casa, eu já perdi o sentido, eu já encostava. Aí ficava lá por meses e eu não usava. Aconteceu várias vezes. O minimalismo me fez entender que existia paz na ordem, sabe? E quando eu falo paz na ordem, é na ordem do básico. Que é ordem nas minhas finanças, ordem na minha vida, ordem na minha rotina. E tudo isso me trouxe qualidade de vida. E por último, nessa minha caminhada com o minimalismo, eu também aprendi que não é sobre quantidade. É aquilo que funciona pra você. Eu não tenho esse peso no coração de comprar as coisas, sabe? Mas eu aprendi que eu preciso ter organização até pras compras que eu preciso fazer. Então eu tenho, sim, uma wishlist de coisas que eu namoro. Essas coisas eu não compro da noite pro dia. Muitas vezes eu vou reservando ali um dinheirinho até ter dinheiro e ir lá e comprar. Eu não compro mais nada na minha vida parcelado. Aqui mesmo em Dublin eu não tenho cartão de crédito. Então eu vivo com o que eu ganho do mês. Então eu pago minhas contas. Tiro o meu dinheirinho pra guardar. Tenho lá um dinheirinho que eu posso gastar com o que eu quiser. Mas eu não deixo mais, assim, a minha vida me levar. Vamos viver o dia de hoje. Amanhã a Deus pertence. Não. Não funciona mais isso pra mim. Quando eu conto essas histórias minhas do passado, da Thalita gastadeira, festeira, eu não tenho arrependimento, sabe? Porque tem gente que fica, nossa, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, eu não... Eu teria mais dinheiro. Ou eu estaria assim, assado. E eu não tenho assadeura, não. Eu acho que tudo é uma questão de fases. E foi um processo até a Thalita do passado se tornar a Thalita que é hoje. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou estar muito diferente do que eu estou hoje. E eu olho com muito carinho pra Thalita do passado. Porque, né, ela viveu. E viveu bastante. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Porque eu vou amar ter você pertinho de mim. E vamos continuar esse assunto aqui nos comentários. Eu quero saber agora a sua história com o minimalismo. A gente se vê em breve. Um beijo. Deixe-me, deixe-me, de каждый Professor. Deixe-me, de fabricantez-me. Deixe-me, de 현재 barulosa.